Aos seis anos, Pancho não erra uma. Maneja o arco e flecha como um futuro caçador e chama a atenção dos visitantes na tenda multiétnica, montada em frente aos chafarias. Quando ele tinha um ano, eu já entreguei esse arco na mão dele, então todo mundo ficou admirado nessa jogada da flecha dele, né? Que todo mundo, os alunos, queriam aprender como é que é. Eu peguei esses quatro alunos que eles queriam, não conseguiu, porque o pessoal fala que é fácil, mas na verdade é muito difícil. Ele faz parte das mais de dez etnias indígenas que participam da vigésima edição do FICA na cidade de Goiás. O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental começou na terça-feira e vai até domingo. São 101 filmes brasileiros e de outros países distribuídos em oito mostras, com premiação total de 240 mil reais. É um festival plural, o foco central é o cinema, é o cinema ambiental, mas o festival trata dessa questão de forma com um olhar bem amplo. Fundador do FICA, o coordenador geral, Nasser Shaul, comemora o que ele considera o amadurecimento do festival. Daí o tema deste ano, a força de um legado. É gratificante, primeiro, pelo FICA ter sobrevivido esse tempo todo, aumentando a sua produtividade, sua qualidade, e conseguindo transformar, essencialmente, a vida do cinema em Goiás e as questões ambientais da própria cidade, e contagiando o estado como um todo. E é uma forma também de trazer o mundo para dentro de Goiás e exportar Goiás para o mundo. Responsável pela identidade visual do FICA 2018, o artista plástico goianiense Marcelo Solá se inspirou nas lembranças que guardou dos anos de 1999 a 2001, quando morou na cidade de Goiás e acompanhou as três primeiras edições do festival. Ele é o artista homenageado e um dos expositores no Palácio dos Arcos. Foi uma surpresa bem legal esse convite, pois eu participo, venho sempre no FICA, e agora venho como artista homenageado, né, e eu trouxe uma exposição aqui para o Palácio dos Arcos, que é bem bacana, de uma arquitetura única, né, um prédio centenário. Então, o meu trabalho vem dialogar com a estrutura do prédio e tal, né, com temas recorrentes do meu trabalho, que é arquitetura, estruturas, né, o desenho puro. Além das mostras, oficinas e competições, o visitante também vai poder conferir a bela paisagem histórica aqui da cidade de Goiás. E também assistir a shows de 12 artistas, como o da cantora Ana Carolina. E também de bandas, como a que se apresenta agora aqui na Praça do Coreto, a Amigos do Samba. Esse ano está muito bom, o showzinho aqui no Coreto, o final de tarde, o show lá no Coelho dos Arcos também, muito bom. A programação esse ano está incrível, de filme também, né, que é o mais importante, os filmes estão incríveis também. E aí E aí